A L-Arginina é um aminoácido semi-essencial ou condicionalmente não essencial, o que significa que não é necessário em uma dieta saudável. Embora se qualifique como um aminoácido não essencial porque é produzido em humanos, a suplementação às vezes é benéfica, especialmente para praticantes de algum esporte, e fisiculturistas. As fontes alimentares de L-Arginina incluem trigo integral, nozes, sementes, laticínios, carne vermelha e peixe. Os benefícios da L-Arginina são derivados de seus papéis na síntese de proteínas e servindo como precursor do óxido nítrico, um potente vasodilatador. Por estas razões, é importante para as funções celulares, desenvolvimento da massa muscular e no tratamento da disfunção erétil, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca congestiva. Crescimento muscular A L-Arginina contribui para o crescimento muscular porque é necessária para a síntese da maioria das proteínas. Enquanto a massa muscular aumenta, a L-Arginina também sinaliza as células musculares, estimula a liberação do hormônio do crescimento e promove o metabolismo da gordura. O resultado geral é a massa muscular magra e bem tonificada procurada pelos fisiculturistas. Ao reduzir as reservas de gordura sob a pele e promover o crescimento muscular, a L-Arginina pode aumentar sua aptidão e melhorar a força, necessária para a musculação. Vaso de latação e resistência O aumento da força através da construção de massa muscular não é o único benefício da L-Arginina para o fisiculturismo. Ao servir como precursor do vasodilatador, o óxido nítrico, a L-Arginina promove resistência e condicionamento muscular. Quando o óxido nítrico é liberado, ele alarga os vasos sanguíneos relaxando os músculos de suas paredes. Isso reduz a pressão arterial e aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos durante os treinos. O aumento do fluxo sanguíneo significa que o oxigênio e os nutrientes são fornecidos adequadamente aos músculos e por mais tempo. Isso pode ajudar a reduzir os danos musculares, promover a cura e fornecer desempenho máximo. Fortalecendo o sistema imunológico A L-Arginina ajuda a manter a saúde geral, estimulando o sistema imunológico. Ele limpa os radicais livres e aumenta a eficácia das células do sistema imunológico. Como o fisiculturismo leva você a um estresse físico repetido e aumenta as chances de infecções e danos musculares, é importante garantir que o sistema imunológico esteja sempre reforçado. Suplementação para fisiculturistas Não há dosagem padrão de L-Arginina para musculação, mas aceita-se uma faixa de 2 a 30 gramas por dia. No entanto, para reduzir a ocorrência de efeitos colaterais como náuseas, diarreia e fraqueza, você deve começar com uma dose baixa de 3 a 5 gramas por dia, tomada antes e depois dos treinos. Após a primeira semana, você aumenta a dosagem até um ponto em que os benefícios são maximizados e os efeitos colaterais são reduzidos. Os suplementos de L-Arginina também devem ser tomados em ciclos, interrompendo o regime após 2 meses e retomando-o após outros 2 meses. Já que citamos a Arginina em forma de suplementos, vamos deixar a dica de 3 produtos de qualidade. Arginofor em cápsulas de 780 mg, esse produto é nacional, é do Laboratório Vitafor. L-Arginina em 500 mg de 100 cápsulas da Nau Sports, um produto importado, e qualidade inquestionável. Arginina em pó, de 120 gramas da Neonutritium, um produto nacional. Sendo em pó, sua recomendação de uso, é de 4 gramas do produto diluídos em 200 ml de água. Bem pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo sobre a Arginina, e entendido seus benefícios, abaixo estou deixando um link, das 3 Argininas citadas neste vídeo, em um site confiável. Inscreva-se em nosso canal, e em breve voltaremos com mais novidades no mundo fitness. Até lá!